Música Lembre-se de quem bebeu o féu amado de uma graça Que ainda existe quem torça pra assistir uma desgraça E nos faízeus que engordam com o agil que é nosso E nos mercenários que cobram pra nos dar o que é de graça Lembre-se de quem gera das entranhas o seu povo Que valemos mais do que o mundo inteiro com seu ouro Que aquele sacrifício é vivo e permanece sobre todos nós Pra sempre Pra sempre Lembre-se do pão que nunca nos contou e veio acertar De quem não te lidou e faz com que ouve seu se pegar Que nunca foi alguém de carne e osso que nos fez mais morre Que não há mais ninguém melhor do que alguém que se fez pobre Que não há mais ninguém melhor do que alguém que pense Mas ele permanece eternamente E aquele que desceu é o mesmo que subiu e que nos prepara Para seguir Eu vou me dançar E não esquecer De tudo que eu fiz E sempre acreditar Que me faltar Deus já me deu E pelo meu fim Sempre me glorificar Eu vou me dançar E mesmo assim Eu nada sou E sempre Aquele sabe Quando eu morrer Eu vou me dançar 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 Eu vou me dançar